Fala galerinha que assiste o Radioteca Entrevista, eu sou Misael Thiago e vai começar mais um programa. Bem, hoje estou aqui com a professora Conceição, ela que coordena o auxílio estudantil, o programa auxílio estudantil aqui no colégio, é professora também do campus. Então professora, tudo bem? Tudo bem, agora melhor ainda, né? Sendo entrevistada por vocês, conheço o trabalho de vocês e sou admiradora dele. Então professora, muito obrigado pela consideração. Estou muito feliz que a Sarah aceitou o convite para a gente fazer essa entrevista e para começar a apresentar um pouco melhor para quem não lhe conhece, o pessoal de casa que está assistindo, fale um pouco sobre a sua formação acadêmica. Ah, bom, eu vou começar bem do comecinho, sabe? Eu tinha uma certeza quando eu fui fazer meu vestibular, eu não queria ser professora. Era a única coisa que eu sabia. Por que isso? Porque eu sou de uma família que tem vários professores e a luta do professor, ela é assim, muito árdua. E para quem presencia, assim, as lamentações, algumas professoras leigas que tiveram muitas dificuldades, e isso ficou na minha cabeça, que aquilo ali eu não queria para mim. Só que aí, de repente, eu tinha uma certeza também que queria ser agrônoma. E aí eu fiz vestibular para agronomia e deu certo, me formei e a primeira oportunidade que me veio foi um concurso para professora do curso de agricultura geral na SEDUC, do estado do Piauí. E aí eu, na situação em que eu estava, não tinha como fazer outra escolha, né? E aí deu certo. Fui para trabalhar em SEDFREITA como professora de agricultura geral. E de lá para cá, eu entendi, agora eu sei que eu não sei fazer outra coisa, não sei isso. Me apaixonei pela profissão de professora. Então, fiz agronomia, me especializei em manejo sustentável de recursos naturais. Tive que fazer um curso, uma licenciatura, por conta da minha formação de agronomia. Eu teria que me habilitar nas ciências, nas licenciaturas, né? E fiz uma licenciatura. E depois é uma especialização, aí fiz mestrado e doutorado. Praticamente todos na UFIP. É isso que eu tenho de formação, né? Muito interessante a senhora falar que não queria ser professora, mas que a vida, né? Identifiquei com a profissão. E então, a senhora falou que fez... Senhora, você. Pode ser, é você. Você é melhor. Tá. Fico mais jovem. Tá, eu quero ter dúvida. Então, você falou que não queria ser professora, mas que acabou se identificando. E falou que fez o concurso e deu certo. Esse deu certo significa que você queria fazer outro curso e acabou optando por agronomia ou sempre quis ser agrônoma? Não. Deu certo assim, no sentido de que eu me senti realizada na profissão. Que eu achava que não queria. Não era minha. Eu pensava isso em função do quê? Das lamentações de outras pessoas. Que às vezes a gente se... Nós que fazemos vestibular, né? Que a gente faz na época vestibular. A gente tem a imaturidade, a gente não sabe ainda de identificar direito. Naquela época era muito mais difícil. Nós só tínhamos a Universidade Federal que tinha... No Piauí só tinha a Universidade Federal. E aí eu tinha esse lado da minha família que não gostava da profissão. Mesmo... Ou gostava, mas se lamentava bastante. Em função principalmente salarial e de condições de trabalho. E aquilo ali pra mim era um... Me fez decidir que não queria aquilo. Era isso. Mas como agrônoma, trabalhar com a terra, eu sempre gostei. Gostei não, gosto muito. E faço isso, faço as duas coisas. Me senti... Deu certo por quê? Porque uni o útil e fiquei agradável na outra que eu pensava que não era. E me sinto muito realizada com isso. Por isso que eu digo que deu certo. Não trocaria minha profissão por outra. Não me vejo em outra. São essas duas que eu escolhi. Então, professora. Você falou que hoje você ama ser professora. Se identificou, né? No curso de agronomia também. Então, o que é ser professora? Pra senhora. Pra você. Eu acho que ser professora é uma... Além de ser uma preciosidade na vida da gente. Porque você contribuir para que as pessoas... Tenha algo bom na vida. Que é o conhecimento. É você contribuir para que as pessoas cresçam. Porque eu acho que o crescimento, ele só surge pelo conhecimento. É isso que é mais valoroso na vida da gente. É isso que a gente ensina aos nossos filhos. Tem um ditado que a gente nunca esquece. Que todo mundo passa. Deixe para seus filhos a educação. É o único bem que você pode dar aos seus filhos. Por quê? E é isso que eu fiz. E eu fiz isso também na minha família. Eu sempre prezei para dar condições para que os meus filhos também pudessem crescer no conhecimento. Então, o professor como mediador disso é maravilhoso. Então, ser professor é isso. É você se sentir feliz porque alguém está conseguindo vencer na vida. Por meio do conhecimento. Eu digo meio do conhecimento. E é isso. Então, aqui já sentaram vários outros professores. Eu acho muito bacana quando vocês falam o que é ser professor desta forma. Porque dá para ver no olho que realmente é uma profissão que exige uma certa dedicação. Por mais que não seja tão valorizado, salários baixos e tal. Mas quando vocês falam, dá para ver que vocês fazem a profissão porque gostam. Isso é muito bacana. Nós temos esse lado aí que não contribui muito, né? A gente sabe que tem, infelizmente. E não é segredo para ninguém que onde no país onde o professor não é valorizado, a população sofre muito mais. Então, nós não temos uma educação que merecemos. Então, nós sofremos com isso. Mas eu não conheço ainda algum professor. Eu não tenho ainda, pode até ser, mas nesse momento eu não estou lembrando, de um ex-professor. Alguém que deixou de ser professor para ser outra coisa. Apesar de todas as dificuldades que a gente tem. Mas quem gosta de ser da profissão faz dela também o seu prazer. Eu faço. Então, professora, você é formada e fez especialização em produção vegetal pela Unesp. Como funciona essa área? É um pouco complicada, sabe? Nós temos muita dificuldade. É o setor primário da economia, né? E a gente percebe que o agricultor, o pequeno agricultor, ele sofre muito. Ele não consegue, por exemplo, se firmar economicamente. A gente percebe que ele tem muitas dificuldades. E, queira ou não, para mim, é a principal, eu acho. O principal é, vamos dizer assim, não sei, a profissão, mas a atividade. Por quê? Nós precisamos de alimentação. Ninguém vive sem comer. Quem produz é a agricultura. A população que não come, passa fome, ela passa todas as dificuldades do mundo. Então, para mim, é aquele que deveria ser mais valorizada, principalmente no nosso país. Que não tem o valor que ele deveria ser. Nosso agricultor... E nós temos até muitas questões pejorativas. Porque, quando se fala em campo, em homem do campo, em interior, acha-se que é uma coisa à parte da civilização. Colocamos até os termos, estuda, senão tu vai para a roça. Como se a roça fosse um castigo, né? O campo fosse um castigo. É porque eles querem que coloque isso para a gente. Mas é um lugar de vida, é um lugar de cultura. E que nós precisamos, nós que estamos em busca do conhecimento, melhorar essa situação do campo. Então, eu trabalho também nessa área, né? Eu gosto muito de trabalhar com a agricultura familiar. E atender, principalmente, essa população que é mais marginalizada. Em função de uma sociedade que faz essa diferenciação. O campo é o lugar do preguiçoso. E não daquele que é esperto. Podemos até lembrar de uma... Não sei se vocês conhecem, a história do Jeca Tatu, né? Que era um homem matuto, aquele que não sabia nada. E depois veio aquele... Posso contar essa história? Não posso? A história daquele do Alto da Compadecida. Acho que todo mundo conhece, né? E que foi por muito tempo, não sei se vocês sabem, mas foi por muito tempo censurada. Porque mostrava um nordestino esperto. Que era o João Grilo. Mas na cabeça das pessoas precisavam perpetuar o Jeca Tatu. Que era um homem pacato, que não sabia pensar. Que é o homem do campo, que fica debaixo de uma árvore, esperando a morte chegar. Vamos dizer assim, né? E de repente surge aquela pessoa do campo, e esperta, né? E até driblando a sociedade da época, né? Isso. Tá tudo bom. Então, professora. Muito interessante você falar dessa área da produção vegetal. Eu confesso que, ao pesquisar sobre você, fiquei bastante curioso. Porque eu conhecia bem pouco dessa área. E muito obrigado por dar essa explicação. E falando um pouco também sobre uma outra atividade que a Sérgio Exerce, aqui no Colégio Técnico. Aqui no Colégio Técnico. Além de professor, você também é coordenadora do projeto de auxílio estudantil. E talvez algumas pessoas que estão nos vendo, ou barra ouvindo, não conheçam o que é esse projeto. A senhora poderia explicar um pouco pra gente, por favor? Bom, o auxílio estudantil, ele vem pra dar, como o próprio nome já diz, um auxílio, né? Pra que as pessoas que não tenha, que se dizem não ter condições de estudar, não se prevalecer disso e deixar de estudar. Então, é uma forma que o governo encontrou pra dar uma condição, pra que você tenha acesso a alguns materiais, algumas... é, algum... é materiais mesmo, que é necessário pra que a gente que estuda continue, como a aquisição de livros, de materiais de pesquisa, se você se envolver, que você tem que se envolver nas atividades de estudo. Então, o auxílio, e que muita gente coloca como aposentadoria, como bolsa fome, sei lá, algumas coisas assim, mas que a gente não pode levar pra esse sentido. nós temos pessoas que precisam, são recursos que são... que devem ser destinados a melhorar as suas condições pra que você não fique marginalizado e deixe de estudar. E é, como eu digo, é um auxílio. Obrigado. Entendi. Então, pessoal, voltamos aqui com a nossa entrevista com a professora Conceição. E agora, professora, fazer um negócio diferente, nunca feito antes aqui na Radioteca Entrevista. Gostaria de fazer um bate-bola com a senhora. Pois não. Gostaria de fazer um bate-bola com você. Tá certo. Melhorou. Pode chutar. Então, um medo. Um medo. Eu tenho medo de ficar só. Tenho medo da solidão. Uma comida favorita. Meu Deus do céu, eu gosto de tudo. Por isso que eu sou assim, gordinha, sabe? Gosto de tudo, mas... Galinha. Também gosto. Uma viagem inesquecível. Ai, meu Deus do céu. Uma viagem inesquecível foi com a minha família pra Parnaíba. Luiz Corrêa. Maravilhosa. Uma qualidade que você preza em alguém. Ai, honestidade. Eu acho que é uma das principais qualidades que hoje está se perdendo. Hoje as pessoas acham que as oportunidades faz com que as pessoas deixem de ser honestas. Isso é muito perigoso pra nós. E um pior defeito de uma pessoa. Pior defeito é a falsidade, né? Você se olhar assim pra uma pessoa, achar que ela é sua amiga e ela está sendo falsa com você e você não desconfiar de nada é ruim. Eu acho ser falso. Um sonho. Ai, meu Deus do céu. Um sonho. Eu tenho tantos sonhos. Pode ser o mais. Sei lá. Não estou assim me lembrando de alguma coisa. Pode ser qualquer uma vontade que você ainda queira fazer. Eu estou me sentindo tão bem, sabe? Eu me sinto tão bem. Me sinto feliz. Que bom. Sou bem familiarmente, profissionalmente. Meu sonho é continuar assim. Do jeito que eu estou com saúde e com a família que eu tenho. e na profissão que eu estou, né? Viver bem, viver bem e viver muito. Não quero morrer cedo, não. Tá certo. Então, agora não é muito bem uma pergunta. Eu queria que, pra finalizar, você dissesse algumas palavras, visto que a maioria do pessoal que nos assiste são alunos e que estão nesse momento de decidir com o rumo ou trilhar. e você, como uma pessoa já experiente na vida acadêmica, com doutorado e tudo, bem estruturada profissionalmente, o que você poderia dizer pra esses jovens que nos assistem? Eu vou deixar aqui umas palavras que meus professores sempre me diziam. Quando eu terminei a graduação, aí o meu professor disse assim, no dia da festa lá, tudo muito bonito, aí ele disse assim, continue a caminhada, eu acho que todo discurso de formatura tem essa, né? Continue a caminhada que você está começando. Tudo bem. Aí eu fui, continuei a caminhada. Fiz a minha especialização, aí eu digo, cheguei lá. Aí meu professor chegou e disse, você só está começando. Eu digo, meu Deus, será que eu vou ficar sempre no começo? Fiz o mestrado, quando eu terminei de fazer a defesa, meu professor me chamou e disse assim, vamos publicar um artigo? Eu digo, não, professor, você acalme, porque eu terminei agora. Ele disse, não, você só está começando. E aí vai. E o doutorado também. A mesma coisa. Eu sei que a gente, essa caminhada, essa busca do conhecimento, isso me fez refletir de que a gente nunca tem um fim. Não existe esse fim que a gente pensa que vai chegar, a gente disse, um dia eu vou acabar. Não acaba não. Não pense que acaba. Você só tem que se motivar a continuar. porque o aprendizado é isso. É sempre uma coisa nova. Por mais que você chegue, você diga assim, ah, eu sou doutor. Ah, não sou detentora de todos os conhecimentos. Eu consegui avançar. mas a caminhada tem que continuar. Não significa também que você é superior a outras que não tenham. Só significa dizer que você está se formando. Você está em busca de conhecimento. Que esse conhecimento é amplo e que tem para todo mundo. Tem vaga para todo mundo. Todo mundo pode seguir. e é isso que eu desejo para vocês. Essa formação. Vão atrás. Vão atrás. Tem dificuldade? Tem. As dificuldades nunca vão deixar de aparecer. Elas desaparecem, vocês vão vencendo e vão surgindo outras. Quando você pensa que acabou, daqui a pouco tem outra. E assim é só seguir em frente. Siga em frente, siga em frente, siga em frente. E manter a sua posição de pessoa. Não achar que por você está lá na frente, vamos dizer assim como na sua formação acadêmica e quem não tem seja inferior a você. Não, estamos no mesmo patamar, porque nós somos todas pessoas sobre tudo isso. Então, vamos encerrando mais um programa. Professora, gostaria de agradecer novamente pela sua vinda. Gostei bastante da entrevista, espero que você também tenha gostado. Você também tenha gostado. Não esquece de me chamar de senhora. Então, pessoal, vai ficando por aqui mais um programa. Não esqueça de curtir, compartilhar. Todas as redes sociais da rádio vão ficar aqui na descrição. E é isso aí, até o próximo. Eu posso dar um encerramentozinho? Que eu estou aqui na escola à disposição, viu? Qualquer coisa, estou ali. Na minha sala, que vai se mudar agora. Eu vou me mudar, aliás. Vou me mudar, vou ficar ali mais para frente. Mais um avanço, né? Vamos considerar como sendo. E eu estou disponível para todos vocês aqui. Qualquer dúvida, se eu souber, estou pronta. Obrigada. Obrigada. Obrigado.